TWS. Rastreio enquanto varre. É um modo de radar que rastreia vários alvos ao mesmo tempo. No modo RWS-SAN, você só pode rastrear um alvo. No modo TWS, você pode rastrear até 16 alvos simultaneamente. Esse é o aspecto positivo do modo. O aspecto negativo é que você não pode varrer o mesmo volume de espaço aéreo no modo TWS. O TWS só lhe permite selecionar varredores de mais ou menos 10 graus e 4 faixas. Ou varredores de mais ou menos 25 graus e 3 faixas. Outro problema do TWS é que os dados de acompanhamento de cada alvo não são tão bons como no modo SAM. Você pode rastrear um alvo único no modo SAM de forma mais confiável do que vários alvos no modo TWS. No modo TWS, você pode obter uma caixa designadora de alvos sobre um alvo designado ou marcando o alvo. Embora no TWS do falco BMS, todos os alvos sejam sendo rastreados, você ainda precisa colocar os cursores de radar sobre um alvo e designá-lo. Marcá-lo para apontar seus mísseis AA para aquele alvo. Logo após designar um alvo, você terá uma linha localizadora ou uma caixa designadora de alvos sobre o alvo, dependendo se o alvo estiver ou não no campo de visão do road. Embora o modo de radar TWS lhe dê mais informações sobre vários alvos do que o RWS, o modo TWS tem mais tendência a perder alvos do que o SAM ou o STT. Interpolando velocidade, proa, posição e aspecto, o modo TWS faz uma aproximação desses dados desde a última vez que o alvo foi iluminado, o que resulta em um certo grau de imprecisão. Além disso, todo o TWS mantém a antena do radar em varredura contínua. Ele nunca para em um determinado alvo, nem mesmo em um alvo marcado. Isso reduz a chance de que o indicador de ameaça de um alvo se acenda e aumente a chance de se perder o acopramento desse alvo. Os alvos que aparecem primeiro no visor da tela TWS são exibidos como pequenos quadrados. E são chamados de alvos não priorizados. No foco BMS, o modo TWS prioriza os alvos automaticamente, se eles ficarem dentro da faixa de varredura por mais de cerca de 3 segundos. Alvos rastreados, priorizados, são exibidos com um vetor de velocidade se estendendo à frente e uma leitura de altitude abaixo. A direção de vetor de velocidade mostra o aspecto geral do alvo. Já o comprimento da linha é proporcional à velocidade do alvo. Você pode designar qualquer alvo como alvo de interesse, alvo marcado, colocando os cursores de radar sobre ele e designando-o. O alvo marcado tem informações adicionais a seu respeito, ângulo de aspecto, proa, velocidade e razão de aproximação, exibidos na parte superior da tela do radar. Você pode selecionar qualquer outro alvo priorizado como alvo marcado, colocando os cursores sobre ele e designando-o. Se você designar um alvo já marcado, o radar vai para o modo STT, que é rastreio de alvo único. A grande vantagem do modo TWS é que você pode obter rapidamente as seguintes informações sobre até 16 alvos. Temos distância, proa e ângulo de aspecto, velocidade, altitude e azimut. O custo para a obtenção de todas essas informações é que o modo TWS força o radar a varrer uma área relativamente pequena do espaço à frente de sua aeronave. O TWS configura o radar em um dos dois modelos de azimut e elevação de busca. Seu padrão é um modelo de mais ou menos 25 graus e 3 faixas, porque significa que o radar varre 25 graus de cada lado dos cursores de aquisição e usa um modelo de 3 faixas para a elevação da varredura. Você também pode mudar para um modelo de 4 faixas em mais ou menos 10 graus. O lado esquerdo do visor do radar exibirá respectivamente A2B3 ou A1B4. O lado esquerdo do visor 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 do